Gente, olha o que que eu encontrei, uma samambaia, tá muito bonita essa samambaia, eu não sei cultivar samambaia, gente, não sei como cultivar, às vezes que eu peguei samambaia no meio fio e tentei plantar em casa, nenhuma vingaram. Olha como que ela é na pontinha, ela vem normal, aí depois ela faz tipo uma sainha, eu tava vindo com ela na rua, aí eu encontrei uns senhores e eles falaram que essa samambaia é fácil de cultivar, tanto como cultivar boldo, boldo, gente, é a coisa mais fácil, né, de cultivar. E eles falaram que o nome dessa samambaia é balharina, e olha, parece mesmo, né, uma açainha da balharina, olha que lindo que é. O pessoal parece que arrancou da casa, gente, nem pra colocar numa sacola ou jogar no lixo, eles jogaram espalhado do passeio e as pessoas estavam pisando, aí eu fiquei com dó e peguei algumas pra salvar, porque, como eu não sei, nunca cultivei samambaia, eu não sei se exige muita rega, na verdade, uma vez eu achei um no vaso e aí eu plantei, cuidei dela, mas ela não durou muito tempo, não. Essa aqui tá cheia de batatinha, as raízes estão estranhas, mas as folhas como estão lindas, eu acho que ela está saudável. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essas folhas, gente, porque eu vi a Jana, do canal Plantas das Animais, cortando as folhas das delas que já estavam plantadas. Então, essa aqui, que ela vai precisar de energia pra enraizar, então eu já vou fazer isso logo. Mas, eu queria plantar ela com essas folhas, porque está tão linda as folhas delas, não sei por que que a pessoa jogou fora. Não sei se tá com alguma praga, não vi, ela tem umas pintinhas pretas, mas eu acho que são as sementinhas, né, que ficam no verso das folhas, as pintinhas pretas. Não encontrei nenhuma praga, mas eu vou cortar todas. E eu vou plantar, gente, como eu não tava, né, programando pra plantar nenhuma planta, então eu tô sem substrato. Eu vou tentar improvisar uma aqui, pegar do quintal mesmo, e vou plantar por hora, né, depois, se precisar, eu faço replantio. Vamos ver como é que vai ser. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e me acompanha, que eu vou atualizando o que vai acontecer com essa samabaia, se eu vou conseguir cuidar, se realmente é como cultivar boldo, né, porque boldo, a gente joga uma galha dele no chão, e ele já enraiza, e já cresce, e a gente precisa nem colocar terra. E essa samabaia aqui, se for como boldo, então eu vou ter sucesso com ela, né, pelo menos ter uma samabaia. Eu tenho essa samabaia azul aqui, mas ela ficou bonita por um tempo, e agora ela tá ficando feia de novo. E essa aqui, pelo jeito, ela é constante. Então, ela tá sempre, ela não tem esse negócio de ficar entrando em dormência, né. Eu vou arrancar aqui, tirar umas, destacar as mudinhas, pra poder caber no vaso que eu tenho. Vou retirar também essas folhas C, essas raízes. As raízes estão pretas, parecem secas, mas eu não sei se é realmente assim. Tem umas batatinhas que estão parecendo uma uva passa, e a outra estão branquinha. Mas vou plantar tudo, gente. Vamos ver no que que vai dar. Pelo menos, ela vai ter uma chance aí de sobreviver. Já tá saindo uns brotinhos aqui. Gente, é tão bonitinho, parecem umas mãozinhas, né, se desenrolando, os brotos da samabaia. Eu conhecia várias samabaias do mato, que a gente achava, tinha uma mata, né. Meus pais tinham um terreno, e aí tinha uma mata bem fechada, e lá saiu uma samabaia bem grandona. E quando ela saia esses brotos, eu ficava encantada. É como se tivesse uns bracinhos se desenrolando, com as mãozinhas fechadas. Olha como que... Gente, tinha muitas mudas. Eu peguei só essas, eu vou colocar tudo num vaso só, mas tinha mudas lá no passeio, que dava pra fazer várias coisas de samabaia. Mas, né, eu só peguei mesmo pra curiosidade, achei bonita, e tentar cultivar um vasinho, ver se vai dar certo. Vou tentar cultivar ela aqui na garagem, né, onde não pega sol. E vamos ver se dessa vez eu vou conseguir cultivar uma samabaia. Eu vou colocar nesse vaso meia lua, que é o que eu tenho. Eu coloquei aqui umas palhas de fibras de coco pra poder parar aqui o substrato. O substrato é esse aqui que eu tô usando, gente, peguei do quintal. Esse substrato não tem uma boa procedência. Ele tem nematóide, ele tem caramujos, tem... Ai, tem vários bichos aqui, gente. Ninhocas, tatuzinho, que eu descobri que o tatuzinho não é nada inofensivo. Eles estragam as plantas todinhas e comeu minha planta fada azul todinha, gente. Eu achando... Eu tentando salvar elas da lesma, e quando eu percebi, foi o tatuzinho que tava comendo. Aí vou colocando aqui. Eu não sei se a gente pode tapar esses... Esses brotinhos dela, se tem que deixar um pouquinho pra cima, assim como a gente faz com os antúrbios, né, que a gente não pode aterrar ele todo. Tem que deixar um pouquinho pra cima da raiz. Samabai eu não sei. Como as que eu já plantei nunca vingaram, então essa é mais uma tentativa. E vamos ver se vai dar certo. Vou colocar substrato aqui por cima. Tem umas raízes dela que tá verdinha, umas raízes novinha também. Vou aterrar aqui, gente. Vamos ver o que vai dar nessa samabai aqui. E tomara que... Tomara que dê certo, porque eu achei ela muito linda. É... Eu vejo ela na casa, né, eu vejo várias samabaias dessa aqui lá, e eu vejo que são muito lindas mesmo. Mas eu nunca fui de cultivar folhagem, até porque é... A questão de rega, né, que eu acho que não pode falhar. Não sei como que é também, gente. Mas eu acho que folhagem tem que regar todos os dias, né. Então pra mim às vezes não dá, porque às vezes eu saio e quando eu volto já murchou. E uma vez murcha, é bem difícil a planta recuperar, né. Se ficar murchando com frequência. Então, às vezes acontece da planta adoecer. A gente não pode ficar deixando a planta murchar pra regar. Então por isso que eu me dou bem com as suculentas, porque as suculentas dão prazo e a gente consegue perceber quando ela tá precisando de água. Não é igual folhagem, que é repentinamente, acabou a umidade já, murcha tudo, fica feia. Mas vamos ver, né, como que vai proceder essa samambaia aqui. Espero que fique bem linda, né. E eu gostei mais pela aquela parte das pontinhas, fazer uma sainha. Como se fosse as plênios, né. As plênios fazem aquela sainha. Mas essa samambaia aqui... A minha mãe sempre cultivou samambaia, gente. Hoje em dia eu acho que ela não cultiva mais. Mas, assim, quando eu morava na roça ela tinha muita samambaia e era a planta que ela mais gostava de cultivar. Eu lembro que ela tinha umas bem fininhas, assim, parecendo um musgo. Ela achava muito lindo. Mas eu não, eu nunca fui de... Eu acho muito bonita, mas, assim, como eu falei, pra eu comprar uma planta tem que ser aquela que causa um ciricutico. O que é ciricutico? Porque quando você olha pra planta, você quer aquela planta de qualquer jeito. Aí você dorme pensando nela, você acorda pensando nela e você acha que você precisa daquela planta. Então, é isso. No caso da samambaia, ela não me causa essa sensação, né. Então, eu acho muito linda. Mas, assim, pra questão de comprar, eu nunca comprei pra plantar. Então, já que eu achei, né. Então, essa é uma oportunidade aqui de ver se vai ficar bonita aqui mais uma vez. A outra que eu achei, na época, que eu achei já no vaso, ela era uma samambaia, parecendo a samambaia do mato mesmo. Ela não tinha muito, assim, graça, não. Mas essa aqui, essa aqui eu achei muito interessante. Eu vi uma lá na Jo Batista, do canal Terapia Verde com Jo Batista, que eu acho que é da mesma. E ela falou que fica, já tinha um tempo que ela não tinha regado ela e ela tava bonita. Então, eu acho que essa aqui também não vai ficar precisando de rega frequente. A que eu achei na outra época, ela era muita folha dela, assim, ela tinha umas folhas largas. Porém, ela tinha umas folhas muito finas. Bastava o substrato secar que ela também murchava. E se deixasse pro outro dia pra regar, a folha secava. Ficava, é, tipo o pó mesmo. Aí eu vou colocar aqui por cima umas palhinhas, gente. Pra tampar aqui umas minhocas. Espero que vocês não vejam essa minhocas. Tem gente que tem fobia, né, tem um nervoso. Eu não, meu problema maior é com lagartas, lesmas. Agora, minhoca, eu até pego nela. Ela só não pode passar entre meus dedos, aí já abuso, né. Mas eu consigo pegar com a mão, retirar, jogar em outro local. E essa aqui eu vou deixar ela aqui dentro. Deixar ela morando aqui dentro, né, que ela vai airar mais esse substrato. E já que o substrato é cheio delas mesmo, já deve ter ovinhos aqui. Então, vai um substrato que vai ficar cheio de minhoca. Mas minhoca a gente não faz mal pras plantas. Não faz mal pra terra. Então, é um... Né, é bom ter minhoca na terra. Então, ficou assim. É... Eu tapei tudo, gente. Eu não sei se vai dar certo por isso. Mas eu deixei um brotinho. Pelo menos um brotinho, assim, acima do substrato. E agora eu vou colocar ele num local onde não pega sol, só claridade. E aí, vamos ver se vai dar certo. Então, me acompanha aí a evolução dessa samambaia. E se você tiver algumas dicas também, conhecer de samambaia, falar do ambiente, onde eu posso estar colocando. E olha como que tá a quantidade de... É isso aqui, gente. As pintinhas pretas que eu falei, ó. Mas eu acho que isso aqui é semente. Não é praga. Não são pragas essas pintinhas. Eu vou jogar ela também lá no quintal, pra se decompor lá, né? Aí... E se tiver uma sementinha que quiser nascer lá também, aí vai ser bom que vai propagar aqui a espécie. Pra ela ficar nativa aqui, aí melhor ainda que não precisa ficar... Se ela fica lá no chão, é melhor ainda que não precisa ficar plantando no vaso. E ela vai fazer uma forração lá, né? Não sei se nasce, eu nunca ouvi falar que samambaia nasce por semente. Mas se a gente vê tanta samambaia pelo meio fio, né? Pelos vasos, provavelmente nasce, né? Provavelmente essas sementinhas pretas aí nascem. Então, olha que lindo, gente. Que dó, né? Tive que cortar. Tomara que nasce mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e acompanhe aí a evolução.